Eu fiz um barraco no meio da selva e vou tentar sobreviver apenas com recursos naturais da selva e com minhas técnicas de sobrevivência. Então não deixe de curtir nossa página Reino Selvagem Coisa da Roça e deixar seu like, seu comentário e se inscrever no nosso canal Reino Selvagem. Cumprir, aprende cedo, crer no homem lá de cima Se falou, está falado, é assim que ele é Por isso eu digo, vá cuidar da sua vida Vá caçar o que fazer e ver se larga do meu pé Pra quem quiser me perseguir eu vou dizer O pai maior mandou falar É burro em ponta de faca É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com varacuta E abraçar a tamanduá Abraça a tamanduá não, filho Quando ele aperta nunca mais quer soltar Um cacho de coco na já Époa de coco na já Eles caem desde janeiro, fevereiro até março Até maio eles caem É que tem muita Vou continuar andando Olha a casinha aí Observando Olha aqui, ó Olha aí, ó Cacho de coquinha Caindo Vai tá quase no fim Mas ainda tem lá em cima Os macacos derrubam E aí ele, o bicho come Tá tudo comida aí, ó Isso aí é movimento de bicho Todo tipo de bicho consta isso aqui Vai sair observando pra Vê se a gente Vê rastro Olha aqui, ó Você tá vendo aí, ó Rastro da anta, ó O dedo dela Rastro de anta A anta tá comendo A anta a gente não consegue pegar em armadilha E se mesmo conseguir isso não vale a pena Olha aqui, ó Esse aqui Ou é rastro de viado Ou é rastro de porco Tá muito aberto Olha aqui, ó Tá vendo? Ou é rastro de viado Parece muito com rastro de porco Só que o porco Ele gosta de andar de banda Quem anda é ser sozinho é viado, ó A varida dele pra cá Obviamente Você achando um local assim As chances aumentam O viado O porco, ele sente muito O porco não vê muito Mas sente muito O viado Tanto vê Como sente muito Local assim Anda pássaro Animal pequeno Então fazendo Eu tenho mais chances Então meu propósito é fazer Sem gastar muita energia Mas fazer várias Ficar devagarzinho Enquanto a gente não pega o animal Obviamente Palmito aqui não é problema Palmito, algumas frutas O próprio coquinho Eu acho Que Essa liga Segura na hora Segura qualquer bicho Bicho pequeno Vou usar ela pra fazer O laço Não solta De jeito nenhum Ó Aqui Aí ó O laço é esse aqui Ele é muito forte Eu digo que ele segura Já que eu fiz piseira aqui Eu fiz outro aqui Aqui tem pássaro Aqui tem rato Cutia Mocura Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Bom dia Choveu bastante essa noite Mas o solzinho tá bonito Mas oito horas Meu primeiro dia Eu já olhei as armadilhas Mas é muito gostoso Viu uma Uma dormida Assim Aí não tá totalmente Fechado aqui Já tô vendo algo aqui Ó Uma sacupemba Chegando aqui nas Armadilhas É Nada mexeu E essa planície aqui O ruim daqui É que não tem água Mas A gente consegue acumular água Da sacupemba Da chuva Toda noite chove A gente tá de sobreviver Ó Barracão ali Diga que no fim do ano Eu vou voltar pra casa Que a maior riqueza É ter mãe e pai E que do lado deles Eu não saio mais Foi aqui que está falando É Charles? Ele? Vai dizer pra você Que agora está muito mais fácil Que você conseguir Todas as nossas O sol já vem Raiando E os pássaros Cantando Já começa um novo dia Todas as músicas Que você vê No nosso canal David Salvage Também na nossa escola Pája para vencedores Não abro mão Dos meus direitos É a herança De meu pai E olha só Nós mandamos Pelo seu WhatsApp Todas as nossas músicas Como também Pelo seu e-mail Então é de contato conosco E divirta-se Olha rapaz Isso aqui Isso aqui está bom Olha Tudo esbagaçado Comeram essa noite E foi muito Aí ó Pertinho rapaz Muitos desses animais Que fazem essa bagunça Aqui é anca Aí se eu fizer uma armadilha Para o animal pequeno Ela vai disparar E não vai pegar ela Obviamente Segundo dia Que eu estou aqui E eu já sei Você puxar muito Primeiro dia E no segundo Antes de encontrar Uma fonte segura De comida Você não vai aguentar não É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Com leão com vara curta E abraçar tamandoar Olha ó Eu fiz Cobri todinha aqui E botei arapuca lá Então nesse caso aqui Eles podem até Querer o abrigo da chuva E eu pego eles E aproveitando aqui Ó Ó a cupinha É comida É proteína Já é Quatro horas da tarde Segundo dia Já fiz Até perdi a conta Das armadilhas que eu fiz Fiz várias De laço De laço De quebra Fiz arapuca Fiz duas arapucas Arapucas Poucas elas dão resultado Então agora Deixa elas trabalhando Pra mim Não é possível que Elas não peguem É Nos dois Três dias É Depois delas armadas Elas não vêm dar resultado Armada tá toda cheia de armadilha Agora se eu não conseguir Pegar De hoje pra amanhã Ainda vou dar uma olhada Ali nas que eu passei Meio dia lá As que eu fiz ontem Vou passar lá Se eu não pegar Nesses três dias Eu não vou dar conta não Porque Eu pouco parei Procurando não fazer muito movimento Não gastar muita energia Mas a gente Faz uma coisa Faz outra Mesmo as armadilhas Gastando poucas energias Mas Eu vou gastar energia Se eu não pegar Eu não dou conta não Agora espero anoitecer E ficar aqui Ouvindo O movimento Da mata da selva É muito gostoso Aquele pé de coquinho Que eu achei Ele tá muito bom Aí eu tava pensando Se vim ou se não vim Eu criei coragem Eu vim Aí eu tô com a rede armada aqui Ah pô Mas como do cão Eu tô com a rede armada aqui Se vim a chuva Eu corro lá pro barraco Mas eu vou mostrar pra você aqui Eu fiz a varridinha Aqui ó Já tá quase escuro já Né Aqui ó Só um pedacinho de varrida Até Aqui de baixo Aqui ó Do pé Dali onde eu tô Eu tô uns Dez metros Se vem algum animal Aqui De lá eu escuto E o cabo De vir chegar aqui Já vai dar Dez horas da noite E até agora Não apareceu nada Aqui Tô com muita fome O bairro que tá roncando muito E com sono também Acho que eu vou pro barraco É muito fácil É muito fácil da gente Se perder Eu cortei aqui Mas é O cuidado é muito Tem que ser muito grande Porque se a gente se perder De noite É terrível Marquei aqui Cortei Eu tô certo Eu já nem perdi Assim de noite Só que eu tava com o companheiro Eu gritei É fácil demais Se perder de noite Mas que rumação Opa Achei Ainda bem Olha Olha o que eu tô achando aqui Olha aí É um marrão Opa Desculpa bichinha Já tenho Almoço pra amanhã Vou fazer o fogo aqui Aí vale a pena O sol já vem raiando E os pássaros cantando Já começa um novo dia Meu pai já está de pé E mãe prepara o café E acorda meus irmãos Bom dia Hoje O dia amanheceu melhor Hoje temos café da manhã Olha aí Você tá vendo aí Palmito Isso assadinha Gostoso demais Olha a minha proteína Tá ficando bonita Eu acho que já tá bom Olha aí Vem Esforradinho Isso aqui Por dentro Palmito dele Amarelinho É muito gostoso Aqui dentro É muito gostoso Quero fazer o fogo aqui Quero fazer umas caçadas Tomar banho de rios Acampar na mata Novos desafios Eu e Deus e a natureza E reino selvagem Vai amigo Eu fico aqui Com os olhos rasos Feito um passarinho Que perdeu a asa Mas diga para a mãe Que logo eu chego em casa Hoje é o terceiro dia Que eu estou aqui Eu vou marcar aqui Naquele pau ali Para não esquecer Eu vou marcar aqui Eu vou marcar aqui Eu vou marcar aqui Vamos lá. Eu estou fazendo a armadilha aqui naquele porcinho, eu botei o laço, mas o laço não pegou. Eu vou colocar um quebra e vou colocar as tripas da bicha como isca, porque eu acredito que eu posso pegar um bicho maior. Eu estou fazendo aqui. Se ele ver essa noite e entrou aí, obviamente ele vai querer vir eu de novo. E agora eu fiz aqui essa, esse quebra é mais, é mais, é mais eficiente. Tampei ao redor só para qualquer bicho que vem não entra por fora. Está armado. Hoje é manhã do quarto dia. Estou tentando sobreviver aqui na selva amazônica, apenas com o recurso da selva e com minhas habilidades. Eu já comi rã, cupim, palmito e coquinho. E agora eu estou dando uma saída, vou averiguar as armadilhas. Hoje é um dia chuvoso, já é oito horas da manhã, mas parece que o dia está amanhecendo. Ainda está meio escuro. Mas sei lá, porque se não pegou nada, dá tempo para eu armar elas. Se eu pego alguma coisa agora de dia. Estou chegando aqui em uma. Ela está desarmada. Eu coloquei a isca aqui lá dentro. A armadilha de laço, ela perde. Mas ela não é muito fácil para pegar não. Esse dali está caído. Rapaz, o que aconteceu? Poxa. Olha a pena aqui. Mas o bicho não está aqui. Mas vê. Foi uma juretezinha. Olha a pena aqui. Olha aqui. Rapaz, chegaram na minha frente. Brincadeira uma coisa dessa. Eu estou vendo. Olha a pena espalhada aqui. O bicho pegou. Olha a pena. Olha a pena espalhada aqui. Olha a pena aqui. O bicho pegou. Pelo visto, não é só eu que estou sobrevivendo aqui, não. Arapuca também não caiu. Aquela de lá caiu. Rapaz. Eu passei nessa armadilha tudo ontem de tarde. O que é isso? É um rato. É um rato. É um rato. Um rato. Eu acho que não, não está podre não. Eu passei ontem de tarde aqui. Foi essa noite que ele caiu. Eita. Tenho proteína. Tenho proteína. Olha o tamanho desse rato. Eu até me confundi. Achei que era cutia. Ele não está podre não. A formiga estava... Só roendo ele. Mas é um rato. Se não tivesse esse rabo, eu ia dizer que eu era cutia. Porque... Olha aí, olha. Parece com cutia, olha. Essa é a ideia para quem está sobrevivendo. Fazer o máximo de armadilha possível. Hoje é a quarta... O quarto dia. Se o bicho não tivesse carregado aquele pássaro lá. Seria dois pássaros. Dava para hoje e para amanhã. A carne aqui não suporta mais do que dois dias. A não ser se você colocar ela em cima da fumaça. Para ela desentratar. E aí ela... Consegue durar mais tempo e as músicas não põem. Porque está lá em cima do... Da fumaça. Mas a ideia é essa. Quem quer sobreviver... Tem que... Fazer armadilha. Porque enquanto você está descansando... As armadilhas estão trabalhando para você. E as vísceras dele... Você não pode desperdiçar. Ele serve também para você... Fazer isca. Se você está perto de um rio... E tem anzol... Obviamente você... Pode pegar peixe. Mas você pode colocar... As vísceras dele... As tripas dele... Na armadilha. Que vai atrair outros... Outros... Outros pradadores. Olha... Ele é tão grande... Que eu dividi para duas vezes. Isso aqui dá o suficiente... Para um almoço... Ou um jantar. E deixei a outra parte... Outra metade... Para depois... É só assar... E temos... Almoço. A gente só sabe... Que não é uma cutia... Porque tinha rabo... Ela é muito saborosa... Ela não é uma carne ruim não... É uma carne saborosa mesmo... Se pegar uma carne de frango... E colocar uma carne dessa... Junto... Para você descobrir pelo sabor... Dificilmente você descobre... Qual é o frango... E qual é o rato. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Está aí pessoal... Cumpri... O propósito de seis dias... Comer proteína... De rato... De rã... É... De cupim... Muito palmito... Que aqui tem muito... E esse coquinho... Então... Eu quis me desafiar... É o dobro do que eu costumo fazer... De três dias... E... De agora em diante... Eu tenho certeza... Que as armadias... Iria produzir mais... Você está mais familiarizado... Você já está dominando... É... O ambiente... Eu tenho várias armadilhas... Então vou desarmar... Uma por uma... E vou voltar para casa... Com... Desafio cumprido... Não morreria de fome... Porque... Porque... Essas... Proteínas... Seriam o suficiente... É... Não passei muita fome... Os... Dois primeiros dias... Foram os mais... Escassos... Digamos assim... Mas eu tenho certeza... Se fosse para passar mais tempo aqui... Eu conseguiria... Então... Mas pessoal... Isso aí... Obrigado a vocês... Que estiveram conosco... Então deixe de deixar seu like... Seu comentário... De compartilhar esse vídeo... Rede selvagem... É aventura... É animal no seu... Habitar natural... E sobrevivência... Primitiva... Até o próximo vídeo... Sim...